Tá gravando o vídeo também? Tá gravando o vídeo, tá gravando o áudio aqui, tá tudo lindo, maravilhoso! Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, roda a vinheta e vamos logo ao que interessa! Música Que voz é essa meu pai? Ela tem uma voz quente e ela coloca uma coisinha aqui atrás, aqui ó, reto, agora vamos fazer assim De novo De novo Ela tem um timbrão da porra Música Eu parei aqui porque eu acho que esse arquivo ficou muito longo, deixa eu voltar só um pouquinho Eu não posso ter arquivos muito compridos, vocês sabem disso Música 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 Eu tenho reparado um negócio na voz da Cristina Aguilera, já não é a primeira vez no Carpool Carioca eu falei disso também Ela tem uma precisão pra fazer melisma pro grave, geralmente é na região média aguda ou de uma nota aguda descendo pra região média aguda Não é uma regra, mas é uma preferência dentro da música, as pessoas acabam fazendo esses desenhos melódicos de melisma Geralmente nessa região que eu falei E ela também faz isso no agudo, mas quando ela faz no grave, ela faz com uma propriedade, com uma precisão Olha aqui Música Música A voz dela tá meio estranha Volta aqui, eu acho que eu tô entrando na frente da câmera, né Deixa eu botar esse macho pra cá, não sei porque eu esqueço de botar Você tem que ficar aqui na minha frente, aqui Eu vou voltar aqui a hora que a Cristina Aguilera termina Porque ela tá com a voz toda em cima Me parece bem aquecida, com brilho, com tudo no lugar E quando entra Demi Novato, parece que não Música 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 Tem duas coisas que eu achei esquisitas A entrada dela logo no começo, quando ela começa a cantar Sabe quando você começa a cantar que você tá com um pigarro aqui? Aí fica aquele sonzinho de água É o que parece aqui no começo E depois quando ela começa a fazer passagens na voz Entra um ar na voz dela Como se fosse um som de garganta inflamada aqui, ó Música Que nervoso Vou voltar esse trecho todo aqui Música Música É, vai pegar aí Música 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 A voz dela tá esquisita A Demi Novato tá ali cantando Tô sentindo falta do brilho da voz dela E quando entra a Cristina Aguilera Que tá muito bem na música A diferença do timbre de uma pra outra Assusta Aqui Música 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 Agora que as duas estão cantando juntas Não dá pra perceber nada de errado aqui Fica mais equilibrado Tá timbrado certo Tá tudo bem Uma voz cobre a outra E a massa sonora que a gente ouve É uma massa boa Uma massa boa Demi Lovato e Cristina Aguilera Uma massa boa Vamos lá, massa boa Mostra aí pra nós Música O que subidinha é essa, filho? O que subidinha é essa? Aqui a voz da Demi Lovato já não mostra tanto assim Acho que lá no começo Como tinha muita dinâmica A música tava começando e tudo mais Muitas colocações mais precisas Aqui ela tá mais soltando a voz Ali no começo Me pareceu que ela tava com uma coisa Sei lá Não sei o que tinha um pigarro Sei lá o que Ela fuma Sei lá Olha as duas harmonizando aqui Calma aí Calma aí Assim tu vai acordar os cachorros todos Volta, volta aqui Volta aqui Olha a Demi Lovato aqui Esquecendo o que ela ia fazer Deu branco nela Esqueci Nossa Daí não Demi Lovato Nós já conversamos sobre isso Eu já falei sobre isso aqui no canal Você tem esse péssimo hábito De levantar esse cabeção Para fazer agudo Quando você levanta o cabeção Para fazer agudo Você quebra a coluna de ar E aí pode acontecer isso aqui Ou acontecer isso aqui Que aconteceu Cristina Aguilheira De onde que sabe esse grave É a Demi Lovato Olha a voz dela cheia de ar Não entendi o pescocinho de poema O que é esse negócio O pescocinho de poema aqui Essa mulher aqui Essa aqui Ela deve estar falando um monte de palavrão Estamos aqui falando de duas grandes cantoras Existiu uma expectativa grande Para essa apresentação Até porque a música é muito forte As melodias são muito fortes dentro dessa música E não acho que elas fizeram feio Eu só acho que a Demi Lovato Não estava num bom dia Agora a Cristina Aguilheira Me parece que está com a voz melhor Pelo menos agora Nos últimos trabalhos Mais recentes Estou falando de 2018 Começo de 2018 para cá A voz dela tem estado mais Constante Mais estável Mais segura E espero que continue assim Mas essa é a minha opinião Eu quero saber a sua Deixa aí embaixo o seu comentário Para você que ainda não é inscrito no canal Faça aqui um convite Vão ficar rodando vários vídeos aqui Uma hora vai parar Vai ter um vídeo desse lado E um vídeo desse lado Assista os dois E se você gostar do conteúdo Se inscreva E não deixe de marcar o sininho Para receber as atualizações Eu sou o Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um forte abraço Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho